Música Música Início de semana, segunda-feira e nós estamos em Tramandei aqui na capital das praias para trazer para os senhores e as nossas amigas aí, telespectadores do Dimensão News este mais um projeto que está se tornando realidade aqui no município essa empresa de hipermercado, Macromix acaba de praticamente ficar pronta são detalhes que estão sendo terminados aqui pelo lado de fora, uma limpeza lá dentro, algumas pinturas e deve estar pronto para inaugurar na quinta-feira, dia 1º de setembro então, portanto este é o trabalho que deve receber milhares e milhares de pessoas aqui, já para este veraneio de 2022 para 2023 o Macromix uma empresa grande deve colocar nada mais e nada menos de praticamente 200 empregos diretos agora os senhores imaginam aqui na cidade de Balneária esta empresa deve colocar em torno de quase praticamente 200 empregos diretos fora especializados aqui na continuação também na 030 nós temos a empresa a Stock que deve do grupo Zafari que também deve já ser inaugurado praticamente até o final do ano e colocar muito mais empregos também aqui na zona do litoral norte então com a chegada dessas duas empresas de hipermercado e atacadistas devem colocar realmente muita gente a trabalhar com carteira assinada trazendo um retorno financeiro para este município duas empresas grandes aqui os senhores estão vendo aí a parte do estacionamento né que deve receber aí em torno de 180 250 carros aqui nesse estacionamento coberto coberto fora o pessoal aqui essa área toda aqui que está descoberta mas aqui ao lado já está sendo feito aqui amanhã já deve estar pronto mais uma parada de ônibus aqui em frente ao macromix tá é o serviço aqui também lateral que cobre o hipermercado pelo lado de fora que também amanhã já deve estar pronto é muitas máquinas muitas pessoas trabalhando então o jornal de mensagem está acompanhando o lançamento deste hipermercado né um dos maiores aí do litoral norte que acontece em Tramandaí a capital das praias realmente vai receber um grande avanço com a chegada desses dois hipermercados o estoque né e aqui o macromix automaticamente né muitos empregos entre os dois aí em torno de 400 empregos entre as duas empresas agora os senhores imaginam com mais duas ou três empresas pequenas que também estão abrindo aí nós temos um giro de 500 empregos 500 famílias de carteira assinada então os senhores tem ideia mais ou menos do que está acontecendo por aqui a movimentação a pavimentação aqui ó teve um recapeamento essa semana aí que cobre aqui o centrão de Tramandaí muitas máquinas homens trabalhando fizeram uma recapagem né de asfalto pelo centrão todo de Tramandaí muitas ruas muitas avenidas foram privilegiadas inclusive também a paralela a avenida Fernandes Baços agora acredito que o pessoal já deva começar a se dirigir aos bairros por aqui este é o plantão do Dimensão News perto do meio-dia trazendo algumas informações pra você e detramando aí a cidade balneária né essas novidades aí então portanto abre esta semana agora né o macromix abre esta semana né esse grande empreendimento aqui na cidade e daqui a alguns meses já deve abrir né a estoque na 030 quem vai direção de Tramandaí saindo Cidreira Tramandaí em direção município de Osório na 030 praticamente em frente passando o bairro Indianópolis essas as informações pra vocês então portanto quase meio-dia José Bueno para o Dimensão News a temperatura é de 11 graus o tempo meio-aberto praticamente aqui em Tramandaí uma semana que tem o início de uma semana dessa massa de ar polar fria que chegou por aqui veio com aquele pacote também de chuvas vamos aguardar agora como fica esta semana em Tramandaí no Litoral Norte bom